Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser um react. Faz muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal, nem lembro qual foi o último. Acho que o último foi, talvez, o react do último trailer de Star Wars episódio 9. E eis que hoje saiu o primeiro trailer, o primeiro teaser do filme Raya and the Last Dragon, que é a próxima animação, a próxima grande animação do Disney Studios. E esse filme ia sair agora em novembro de 2020, só que ele foi adiado para março de 2021, ou pelo menos até agora, já que a gente ainda não tem uma vacina, as coisas ainda estão um pouco imprevisíveis em relação a lançamentos no cinema, então realmente a gente não sabe se esse filme de fato vai ser lançado em março. Mas essa foi a data que a Disney deu para a gente, então vamos levar aí essa data como verdade. E se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada por aqui. Eu estou sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui para o canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, e por lá eu estou compartilhando tudo com vocês em tempo real. Tá, então vamos lá. Estou muito animada para esse trailer, eu estou muito ansiosa para esse filme. Gente! Já amei. Eu já amei muito. Gente, ela é tipo ninja. Eu já estou apaixonada. Esse é aquele bichinho. Esse é aquele bichinho que está enorme, tipo, nas imagens de divulgação. Ai, gente. Lá vem a Disney para vender boneco, né? Oh, meu Deus. Ai, eu já estou tão rendida que vocês não têm noção. Ai, eu estou amando. Gente, sério. Que fo... Não posso falar se é para lá, mas enfim. Vocês entenderam. Ok. Gente! Isso tem uma vibe meio Avatar. Avatar... Não Avatar do Povo Azul. Meu Deus, maravilhosa. Ai, não. Sério, já acabou? Ai, gente. Ó, o bichinho que aparece bem pequenininho no início. E a sombra do dragão. Ai, que incrível. Tá, primeiramente eu quero dizer que eu já estou, assim, completamente rendida pela Raya. Eu já achei ela incrível. Eu achei que ela tem uma coisa meio ninja, mas ao mesmo tempo me lembrou um pouco Mulan. Não sei, talvez. Durante a reação, vocês viram aí que eu falei que eu achei que tem uma vibe meio Avatar. Não Avatar daquele povo azul, mas Avatar, o último mestre do ar. Que tem uma coisa meio de vários povos diferentes. E a gente viu que Raya também vai trazer um pouco disso. Vários povos aí diferentes. Foram mostrados no trailer quatro povos, ou tribos, ou enfim. Na verdade, eu reassisti depois algumas vezes o trailer e eu percebi que não são quatro povos, mas sim cinco. E a Raya parece que faz parte de um desses cinco povos. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, que ela aparece aqui do ladinho de uma pessoa que talvez seja o líder desse quinto povo. E provavelmente o pai dela. E aí, só mais uma coisinha pra gente prestar atenção é que esse símbolo aqui de um desses povos me pareceu um pouco o símbolo da Moana. Pelo menos me lembrou o símbolo lá da tribo da Moana. E o trailer tem uma pegada muito forte de ação e aventura. Então, eu acho que a Disney tá caminhando muito pra isso. Das princesas serem muito mais ativas, muito mais aventureiras. E ter várias cenas de ação com elas. A gente já viu um pouco disso em Moana, em Frozen 2. E eu acho que Raya vai trazer ainda mais essa vibe de ação e aventura. Apareceu também no trailer um personagem que, inicialmente, na hora que ele apareceu, eu fiquei pensando, será que ele vai ser o vilão? Porém, a Disney não tá muito nessa caminhada de vilões aí numa forma humana. A Disney tá trazendo muito forças antagonistas, tipo forças da natureza, com as forças antagonistas dos últimos filmes. Então, eu acho que Raya vai ter também essa pegada. E daí, pelo que ela fala no trailer, que ela treinou pra ser essa guardiã, eu acho que aquele talvez seja o treinador dela. Porque a gente vê que teve uma passagem de tempo. A gente vê que, ali na hora que ela tá entrando naquele templo, e que ela encontra com esse personagem, ela tá bem mais nova. Inclusive, aquele bichinho, ele tá bem pequenininho. E depois a gente vê que ele cresce e ela também envelhece. A gente vê ela mais velha mais pra frente, em outra cena do trailer. Então, eu acho que a gente vai ter essa passagem de tempo. Inclusive, também é bom notar que esse personagem, ele não faz nenhuma menção de ataque durante todo o momento ali da luta que ela tem com ele. Apenas a Raya que ataca ele, mas ele não ataca ela de volta. Ele apenas se defende. Então, eu acho que isso é mais um indício de que aquilo ali é um treinamento, e não, de fato, uma batalha. E aí, talvez ali, naquelas primeiras cenas, seja parte do treinamento dela. Outras coisas que eu acho interessante mencionar é que a atriz que vai fazer a voz da Raya é a Kelly Mary Trum, que fez a Rose em Star Wars, nessa última trilogia de Star Wars. Eu acho bem legal a Disney ter feito isso, principalmente, né, depois da Rose ter sido praticamente descartada no último filme de Star Wars. Então, eu realmente gostei que a Disney deu esse papel pra ela, e ela agora faz a voz da Raya. Inclusive, acho que combinou muito. E, além disso, a gente tem o dragão, que a gente ainda não viu esse dragão, de fato. A gente viu apenas a sombra dele. E nós vimos também ilustrações desse dragão, que saíram na D23. E a gente sabe que quem vai fazer a voz desse dragão é a Aqua Fina. A atriz, que, inclusive, também vai fazer a voz do Sabidão no live action da Pequena Sereia. E a Aqua Fina, ela é conhecida por trazer todo um tom de comédia. Então, eu acho que esse dragão, ou dragonesa, no caso, vai ter esse tom aí mais indo pra comédia. E, junto com esse trailer, saiu também aí uma pequena sinopse, digamos assim. E nessa sinopse fala... Os dragões se sacrificaram para salvar Kumandra dos Droom. Mas deixaram um único dragão vivo, caso esse mal retornasse. Raya encontra Sisu na forma de uma mulher velha e precisa ajudá-la a recuperar a sua forma de dragão. Então, Sisu é essa dragonesa que é a personagem da Aqua Fina. E os Droom, eu acho que talvez eles sejam, como eu falei, uma força antagonista, algum tipo de força da natureza, algo assim. Porque, realmente, é muito pra onde a Disney tá caminhando. Enfim, eu tô super animada. Eu tô muito empolgada pra esse filme. Eu fiquei mais empolgada ainda depois do trailer. Eu acho que esse filme vai ser incrível. Eu tô simplesmente apaixonada, rendida pela Raya. Eu tô achando ela maravilhosa. Enfim, super ansiosa pra esse filme. Espero que a gente consiga já assistir em março mesmo de 2021. Embora eu não acredite muito nisso, mas vamos torcer. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo. Porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. E deixa também aqui embaixo nos comentários o quão empolgado vocês estão pra assistir Raya and the Last Dragon. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho